O jejum intermitente, ele é uma das estratégias alimentares que mais vai ajudar a controlar de forma mais rápida resistência à insulina. O que é resistência à insulina? O que a gente come que aumenta a insulina? Carboidratos. Só que os carboidratos ruins que você come aumentam muito rápido a insulina, dão pico de insulina, e se você tem resistência à insulina, você engorda com mais facilidade. E o jejum intermitente ajuda a controlar resistência à insulina. Então agora você já entende que o jejum intermitente, ele vai ajudar no turnover celular, fazer suas células velhas serem eliminadas e as células novas tomarem conta. Detoxificação, drenagem ajuda a eliminar retenção de líquido, ajuda controle de níveis de insulina, glicose, colesterol, triglicérides e o melhor de tudo, ajuda a diminuir compulsão alimentar.